E aí pessoal, beleza? Wolfpacker aqui, hein? No vídeo de despedida da noite, eu e a Negona aí, ó, que ainda não sei o nome dessa menina, com a sua nova caixa, tá aqui, e agora vamos pra casa, né? Acabou o expediente. E vamos embora. Ai pessoal, hoje em dia, hoje em dia foi pra acabar o pique do Goiás. Vamos fazer o inverso hoje, vamos passar por aqui, mostrar pra vocês aqui que a cidade já tá começando a se enfeitar com as luzes de Natal. Né? Esse pedacinho aqui é mesmo escuro, né? Fechar a viseira aqui pra ficar mais quentinho aqui do lado das cabeixas. O foralzinho da PCX aí pessoal, o foralzinho de LED. Na rodovia pessoal, quando eu vim lá de Lisboa com ela, eu peguei noite também, né? E ilumina muito bem, viu? Por acaso ilumina mais na rodovia do que aqui. Porque aí que você consegue ver mesmo o poder do bicho. O foralzinho de LED. E agora, antes eu nunca andava com a viseira fechada, né? Agora que esse capacete aqui, ó. Viseira fechadinha. Estou vendo muito bem. Não tem problema algum. Então, meu capacete não. Eu vou tentar assim fazer um jeitinho de não estragar essa viseira dele aqui. Né? Pra gente não ter que ficar andando com a viseira aberta. Meu capacete fechado. Vambora PCX. Ia falar assim agora. Berra a chitara. Mas a PCX não berra. Ela é comportada. Ela é menina direita. Não é? Ó, diluvinhas pessoal. Ó, diluvinhas porque... Não há quem aguente esse frio de rachada aqui não, mano. Não há quem aguente, viu? Mas aí, pessoal. Como é que tá o áudio aí agora? O áudio com o capacete fechado. Né? Como é que tá a imagem? O ângulo da câmera? Não sei se... Olha. Se o vídeo tiver... Se você tiver vendo esse vídeo agora, significa que eu gostei, viu? Do ângulo do... No capacete. E do áudio aqui dentro do capacete. Com o capacete fechado. Que antes eu só andava com o capacete aberto, né? Então, de repente, pode dar uma melhor. Douradinha aqui, né? E é assim. E vamos embora. O lugar gelado, rapaz. Que tá mesmo geladão. Mandar um salve aí pro Marcílio Maciel. O chegado aí do... Do canal, né? Ele me pediu ajuda aí. Eu queria saber qual é o tipo de ajuda, cara. Diz lá. Como é que eu posso ajudá-lo? Se tiver o meu alcance, olha. Tamo junto. Beleza? Se você estiver vendo esse vídeo aí. Que eu sei que você vai ver esse vídeo. Acho eu, né? Então, já sabe. Se eu puder ajudar, diga-me como. O que você tá precisando aí? Quem sabe, né? Não prometo nada não. Mas, de repente... Beleza? Que vai... Pra mim, o que vale é a intenção, né? Oi, 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 oi. Freio. Ajei do cacete. Ó, pessoal. Eu vou falar pra vocês. Quando não... Quando tá frio, mas não tá chover. Tá-se bem. O problema é quando é chuva com frio. Pô. Aí é complicado, viu, mano? Aí é complicadíssimo, ó. Entendeu? Ops. Tô entrando aqui na frente. Nem olhei se eu venho ouvindo um carro. Ó, o ano passado eu passei por aqui. Acho que foi nessa mesma altura. Entendeu? Pra filmar as luzes de Natal. Vamos lá ver se um ano depois as luzes estão melhores. melhores do que o ano passado. Porque o ano passado eu tava pobre demais. Sabe, mano? Uma pobre teira. Lembra desse globo? Pelas vezes continua igual, né? Continua igual, rapaz. Pobrão, pobrão. Olha lá, tio. Não me acerta não, hein? Não me acerta não. Olha as luzes de Natal de Albufeira, mano. Continua tudo igual. Tudo igual. Não mudou nada. Meu Deus do céu, cara. Olha, vou filmar pra vocês. Acho que vou conseguir pegar um pouquinho lá na minha cidade. Lá no Brasil. Quando eu estiver lá. Se Deus quiser, cara. Vou filmar pra vocês as luzes de Natal lá. Pelo menos uma vez. Apesar que já foi até passado o Natal, né? Mas, como as luzes só se apagam a partir do dia 6. Acho eu. Que aqui também é assim, né? Aí eu vou mostrar pra vocês qual é a diferença entre Albufeira e Maringá, no norte do Paraná. Que é o meu estado. Vamos pra Maringá logo no dia 1º agora de janeiro de 2018. Se Deus quiser, amigo, e Deus abençoar, né? Tudo correr bem. Estarei desembarcando lá em Maringá. No dia 2. Certo? Ui! Peguei o sinal vermelho. Acho que eu furei o sinal vermelho, hein? Oh, Deus! Acho que eu furei o sinal. Ai, rapaz! Tomara que ninguém tenha visto. Tomara que ninguém tenha visto. Fogo. Que me fez uma confusão. E agora, rapaz? Que eu não percebi o que que tava verde, o que que não tava. Entendeu? Tava a prestar atenção nas luzes de Natal e agora aqui na faixa. Eu tenho que ter muito cuidado com faixas, pessoal. Eu tenho um azar com faixas. Faixa de pedestre. A noite, pra mim, é fudido, viu? É mesmo fudido, pá. De motoco é uma coisa. E de carro é pior ainda, mano. Foda-se. A hora que eu penso assim. Ai, tô indo. Tá passando uma pessoa na faixa. Oxe! Quantas vezes, pá. Quantas vezes, viu? O que aconteceu aí? Então. Olha. Foda-se. Como é que vê? Como é que vê, né? Aqui acabou a energia. O ciclista sem luzes nenhuma. Como é que vê? Foda-se. É fudido, pá. Foda-se. É fudido, viu, meu? Enxergar... Vai, amigo. Vai. Ande. Esqueci que eu tô aqui no banco. Vamos ali no banco. Ah, vamos no banco nada. Vamos, mas é pra casa mesmo. Isso não é hora de ir em banco nenhum, não. Mas é pra casa. A friagem do caralho que tá. Mas a gente passa ali no banco e faz o depósito. Hoje. Então, o que é demais é descansar, mano. Fogo. É que tem horas que enche o saco, pessoal, o dia inteiro, andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Fogo. E olha que tem pouco trabalho, né? Comparado aí aos grandes motoboys que eu conheço aí, fogo. Tem pouco trabalho mesmo. Vamos pra casa aqui, né? Pois é, pessoal. Estamos chegando aqui em casa já, beleza? Bom, se você gostou do vídeo aí, não se esqueça de deixar o seu likezinho maroto. O seu comentário. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, mano. Pra dar aquela forcinha pra nós aí. E ative as notificações, né? O sininho aí pra você ficar sabendo aí quando a gente postar algum vídeo novo. Beleza? Obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui!